Se eu largo do boxe, véi. Queça, porca. Ó, meu irmão, é o seguinte, é a terceira vez que eu tô fazendo essa bexiga aqui e eu perdi 200 de I Hate já. Em duas corridas, se der merda aqui a culpa vai ser sua, véi. Beleza. O que me chamou pra isso aqui? Seja o que Deus quiser, véi. Quem é que tá ao meu redor? Pelo menos é uns cara... Caralho, é o ping desse cara, puta merda, véi. Diga aí, o bicho não parou de voar, pô. Apareceu aí? Apareceu, pô. Tô vendo aqui. Tô atrás de tu. Irmão, seja o que Deus quiser. Boa sorte, meu irmão. Apesar de muita sorte, véi. Vai escapar dos acidentes aqui. Não bate em mim, pelo amor de Deus. O cara sumiu, véi Bicho, esse cara tá impossível Sai, bro, ele vai dividir o S Ah, passa Parar Vem o outro, meu irmão Nossa, véi, esses caras O cara passou redos, véi Tu viu? Não Tá tentando me salvar aqui Me atrasou todo, véi Já despenquei aqui Carro do zero aí da rota 1 Faz reposição 11 Pra P6 Não, eu tô na 11, eu larguei na 11 Tem uns caras aqui na minha filha que vão fazer merda Com certeza Não, eu tô na 11 Vamos, fio Nossa, tem um cara atrasando todo mundo aqui, véi Fiquei preso atrás de dois malucos Aí o cara já colou em mim 0.6, 7, 8 Opa, ficou um Opa Opa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu tô perdendo muito tempo preso aqui. Inferno. Errei de novo, velho. Tira o pé, tira o pé. Cleo. Eu fiz um cara... Ele ia mergulhar em mim, velho. Eu dei um totózinho no freio, ele bateu na minha traseira e rodou. Deu zero-x. Se minha asa traseira estiver inteira... Foda-se, menino. E10. Olha o outro. Sai, ô caro. Nasceu zero-8 ninho. Olha a bola em mim na chiquinha, velho. E10. 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 Chegou! Tem um incidente atrás! Você tem que pegar carro na direita! Eu não vi bater não, velho! Tu viu que tem dois caras? Sim, doido! É porque meu microfone tava fechado aqui! Eu falei, batida no curvão, pô! Eu escapei deles! Eu não sei o que foi que aconteceu! Caralho! Mas assim... Tô aqui, velho! Cinco segundos de required, velho! E ele só faz no final! Que merda, velho! Quero ver depois isso no replay, velho! E eu botei macio, velho! Me fodi! Vou fechar o microfone aqui! Por quê? Miga tá latindo, pô! Não tô ouvindo não! É de boa! O carro atrás, Sr. Pidgin! Você já está em volta de um segundo! O ponto de seis, três! Você tem que jogar carro na direita! Pararam-se! O carro atrás, Sr. Pidgin! Você está agora em terceiro! O carro atrás, Sr. Pidgin! Do que o carro atrás está aumentando? Você tem a partir de um carro atrás, assumiu um pulo na direita! O carro atrás está aumentando! Acessão está aumentando! Tem o carro atrás, Sr. Pidgin! Você tem o carro atrás, Sr. Pidgin! Um carro atrás, Sr. Pidgin! Vai dar uma volta a mais! Não parou não Parar agora Parar aí Parar agora 10 5 Got 10 laps to go 3, 2, 1 Right here Ok, go Nossa, botei atrás pro sexto uninho Merda Botei na P8 eu acho P9 Esse Guilherme tá na minha frente O pneu tá muito ruim, né? Tá começando a sabonetar, velho Tem ponte push Tem um 7 E eu Sei lá Vão atualizar agora, né? B8 O que é isso que tá fazendo? Vou ligar o push Tá por dentro Left side Still there, hold your line Clear on the left Vai pegar o cara ali 0.525 Ó, eu sei que aquele Tá na P5, Guilherme Ele passou a gente Ele tava atrás de mim Antes das paradas O cara tá um lado a lado Vai dar merda Bateram Bateram Passa no meio Passa no meio Vou ali Eu disse que ia dar merda, velho Era o cara lagado, tá ligado? Sim, esse cara ia fazer merda Uma hora, pô Nossa, velho Car-Cu Há atingi É o número dois da puta não, o número 2 foi assumir a liderança, pô é aquele cara que passou por a gente voando ó ele, véi, meu irmão esse cara vai fazer merda como é que passa um cara desse? é foda, pô ele sumiu na largalha, pô eu vi não, tu não viu, ele sumiu caralho, o cara atrás dele tá chegando, vai falta pouco, falta pouco vai dar não, vai meu irmão, olha o carro do cara, pô não dá pra chegar num cara assim, ele usou muito o push dele esse cara é um otário, pô opa, ele bateu ali no muro ou ele tá alagado mano, é o seguinte, se tu quer confusão, vai ter confusão, vai brigar e vai bater ele sumiu de vez tá atrás otário, pô passei acho que ele tirou o pé foi, foi mas acho que ele tirou o pé o que é o que? o que? Ele tem mais um pouco de combustível. Ele está patinando aqui o pneu. Ele deve estar o carro, né? Tô fulido aqui. Nossa, velho. 1x eu tive. Que merda, velho. Que merda. Como é que quebrou minha asa, brother? Foi na Zebra, certeza. No curvão. Mas sobrevivemos. Tu ganhou quanto? 14. Sobrevivemos. Vamos ver as confusões agora, velho. Volta aqui no curvão. Desviei dos caras. Perdi a urgência. Bati no cone, velho. Calma, no curvão. Volta aqui. Deixa eu ver os caras aqui. Nossa, velho. Olha os caras. P2 e P3. Se enroscaram na chicane. Eita, foi um netcode aqui, velho. Mas é um netcode que eu acho que se não fosse netcode ia bater do mesmo jeito. Se enroscaram. Nossa, velho. Nossa. Meu irmão, tu tá vendo isso? Os dois caras estão enroscados, ó. No netcode. Que bizarro, pô. Que bizarro isso. Aí deixa eu ver tu. Foi em que volta isso? Na 15, porra. Calma, tu bateu a... Deixa eu ver. Tu passou por eles. Volta a 15. Meu irmão, quase que tu... Ixi Maria. Foi o cone. Foi o cone. Nossa, tu tá arrastando o cone tudinho, pô. Mas tu viu por quê, né? Porque eu perdi a tangência. Sim, sim. Tem muita fumaça, pô. Eu não sabia pra que lado os carazinhos, velho. É. Eles vieram pra direita, depois o cara rabiou. Voltou pro meio de novo. Foi, foi. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Volta a 9. O meu. Retão e chicane. Eu liguei o push. Passei o cara por fora. Eu passei o cara por fora. Aí eu dei uma freadinha. Porque eu perdi o controle do carro. Aí ele bateu na minha traseira e se ferrou. Ah, mas aí também o cara foi muito otimista. É, velho. Ó. Bota aí, bota aí. Volta a 26. Os dois caras que eu te falei, ó. Guilherme Almeida. Brasileiro. Eu sabia que eles iam se pegar, pô. Botou por fora. Beleza. Ah, porra. O cara também quis fechar, vai. Pra cima dele. Morreram os dois. Passamos. Ou seja até o 好 consumo. O trabalho do evento. A SSF Assistance. Obrigado.